A Música A Música A Música Yes! Olhe a história de duas amigas e a Sélica, que estava a contar a história Eu estou ouvindo Então comece a Sélic Conta a boa história! Já me contei uma história Um barro sempre Para comprar presente Para a filha que está a fazer onde? Sim, filha! Olá, gente! É passando um tanto tempo Mas ali que é história de que és 2 amiga Diz-vos a ser 3 amiga E história que é de meu História de amigas e filha Mas é que eu quero contar agora Estou-me contando esse lugar, ok? Não! É o seguinte Se a minha amiga tinha que ir para a loja Para fazer uns presentes Porque a filha fazia ontem Ele tinha que dar presente Na escola de filha Então ele comprou 6 coisas, ele põe num balso Depois ele disse, ainda está cedo Chama-me na loja para fazer uns roupas Ele entra na loja, ele põe a roupa Ele pedalei, ele pedalei Ele subia na escada rolando Ele tia, ele lavava tudo piso Na meio que tropele Esfolia roupa não sei que Aquesta roupa está tudo poste na promoção Na meio que ele tropele Quando ele resolvi que tia para baixo Uma roupa de passar na escapuche Se casar E ele fica assim, é para onde? Roupa de passar na escapuche Ele fazia Que o médico Sobre o médico Viva o médico Talvez Talvez бы Talvez 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 Eu não entendi, eu torno a partir e vejo-me tudo que escudo para o outro, mostrar-me naquela palavra. Eu não entendi. Tudo lá vai ser bom. Que bom se que escudo ali, as fias. Tudo o melhor. Vem cá, sério? O que é fazer? Está gravado? Está gravado? Sim, eu sei que ele é tudo ali. Pronto, já passa. Olha. Ok. Sério? Não. Agora, para a cama de Justin, já lhe sei que ele loja. Ele falou, já me amarelo ali ao lado, porque ele está na cena e ele entra na Monqui. Ele vai ficar, não se rompia na Monqui. Já lhe sei loja, não é que eu estava por Deus. Talvez ele tenha saído para a toaleta ou para a báfima. O nome é quem? Ou é a ser pausa. Que ele pensa que ele gosta que a pita. É o que tem a ver. Ele entra na Monqui. Ele entra na Monqui. De todo Monqui. Que escoça-lhe todo o que... Que eu poderia ser prontada por Deus. De nada a costa. Ele lhe tuta, gente. Tudo a se ver através. Se a se ver cara com o meu marido. Esco. É isso aí. É isso aí. Olha, eu posso ver se ver. Mas eu vou ter. Ele vai vir a cabeça. Dois camisetas e eu pude. Se a se ver cara com ele, eu falo, não é. Eu acho que a mim é que está. Enquanto, ele tem que olhar. Em uma coisa que eu compreende? É uma coisa estranha. Não é uma coisa difícil. Em uma coisa difícil. Em um casamento, ele foi bonitinho. Nós vamos lá para casa. Mas eu falo agora. Eu damos cheio para a toaleta. A gente lhe pegou bomba, a zumbia, e as três pelas, manda um boleto. Mas já ele mete a cabeça na borrinha, ele vai para a toaleta, ele vai para casa. Ele entra na borrinha, ele subiu a escala lá por cima, todos estes estando aí. Aí, que as coisas assim. Ele fala assim, vamos aqui, ele está por aqui. As coisas que é normal. Andam-se às vila de cima, e ele, daquele lugar que ele envia-lhe sentado, aquele caniquinho de dias. Ele está de ver para entrar na toaleta. O que xereia a machinação? O que o se faz é o que ele faz na esquaza? O que ele faz é o que ele faz? Ele faz o que ele faz. Ele faz ele numa pressa, ele faz o que ele faz para entrar na toaleta. Ele faz ele, ele faz ele, ele faz ele. Ele faz o que ele faz. O que ele faz? Mas já estamos fazendo. Ele fez o que ele trabalha. Ele fez o que ele trabalha, mas já se sentou. Eu pensei, como está a fazer, tenho que ir para casa, as coisas, não quero ficar com ele. Ele falou, não quero ir para as cabeças, não me roubar. Será que me dá para estar no lixo? O que dá para estar no lixo? Ele falou, eu tenho que ir para ele. Me dá uma pessoa a ele que tinha falta. Me dá uma pessoa que me sabemos que tinha falta, que está morando na penha lá. E me falou, ai, coisa, não existe mesmo, não existe. É uma história de você ali, o cabrinho querido. Eu sou uma cara a fazer o André. Eu sou uma amiga linda. Eu sou uma amiga linda. Não, por isso é linda a história. Ele queria eu contá-lo, mas ele me contou a minha irmã. Ele disse, ah, não preciso que eu vim contá-lo com a bozoteia também. Então era isso. Não, a história foi bem contá-la ou não? Não, eu vim para que aplaixem ali. Então essa é a história dessa vez. E se você gostou, se você gostou. E se inscrevam no canal para poder contar uma história. Eu tenho muitas histórias. Se você rir porque ria saudável. Se você está me ouvindo tudo e esquece-te por ali para rar. Tudo igual. Tchau. 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 E aí. E aí, e aí. E aí, e aí? E aí? É só me dizer limita ou fora? Vira, vira, para o outro vídeo. Não banhá, não banhá surpresa. Não banhá surpresa. Não banhá, não banhá surpresa. Não banhá, não banhá surpresa. Não banhá surpresa. Não banhá surpresa. Olha que alegria. Salve, já ficou bem. Não banhá, não banhá surpresa. Não banhá surpresa. Não banhá surpresa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL